Eu, Leonardo, te recebo por minha esposa e te prometo ser fiel. Receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Eu disse que podia beijar e já queria beijar a noiva. Não, é aliança. Muita calma, tá chegando o momento. Leonardo, receba essa aliança. Em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Me proporcionar esse dia lindo aqui pra mim, que tá tudo maravilhoso. E a presença de todos também, dos padrinhos. Muito lindo, foi como eu sou ele mesmo. Obrigada, obrigada a todos. Pra maior festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração, pra esse dia chegar. O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa. Conversa raro e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, 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 ai. É uma noite maravilhosa. Quem importa, baby? Quem importa, baby? Quem importa, baby? Eu acho que eu quero te casar. Eu acho que eu quero te casar. Oi, Deus, eu vejo o que me traz aqui. It's a mother to all my wanderings The valley's green will age with me Its dirt will shine and linger And girls will come in festive clothes And the boys will wait a-gazing And birds will sing from tops of trees And sound like falling angels O mothers, I see you hold All the fruits of our love And we'll raise them high They'll touch the sky We'll walk and work this earth As the night falls I'll see you hold As the night falls I'll see you hold She was lost in so many different ways Out in the darkness we go guide I know the cross of a losing hand But I found the grace of God go wide I found the heaven over You are my last, my first And then I hear these voices inside Holy Maria I've been alone When I'm so ready, my friends I bowed on the side It's been so loud But as you go home Know that I've got you There ends only as we lies go down You are my last mother You are my first mother You are my health My very first mother I'm so ready I hear these voices inside E dou-lhe uma, e dou-lhe duas, e dou-lhe três! Um pouco assustada, um pouco chocada. Um pouco assustada, um pouco assustada. Um pouco assustada, um pouco assustada. Um pouco assustada, um pouco assustada. Tchau. 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 Sou teu pai. A minha boca deste ano pra dentro, só eu posso vir. Sou teu. Sou teu pai. Sou teu pai. Em cinco, quatro, três, dois, um, e viva os voos! Sou teu pai. Querida Priscila, Leonardo, pais, padrinhos, damas de honra, familiares. Este é um momento muito bonito. Um momento de celebrar o amor. O amor é uma realidade invisível. Nós não o vemos, é um sentimento, mas nós o sentimos. Nós o vivenciamos. A vida a dois também tem seus espinhos. E se vocês, caros noivos, agora olharem para os seus pais e recordar um pouquinho a vida dos seus pais, vocês vão lembrar de situações de brigas, de desentendimentos, quando de repente a mãe ficou chateada, ou o pai. E aí nem vamos enumerar quantas vezes isso aconteceu, né? Mas acontece em todas as casas. E vai acontecer na casa de vocês também. Faz parte da vida. Nós, seres humanos, não somos perfeitos. Mas quando existe um amor profundo, fiel e verdadeiro, tudo isso passa. Tudo isso é suportado, é superado. E aí se vocês olharem, eles estão aqui hoje. Juntos. Apesar de tudo o que já passaram. Estão aqui juntos. Firmes e fortes. Testemunhando este momento do vosso amor. Da vossa felicidade. Que esta jura de amor, seja uma jura de amor para toda a vida. Reviva este momento. Porque este momento vocês jamais podem esquecer. É o início de tudo. E o início precisa ser lembrado a cada dia. Que neste momento onde vocês celebram o vosso amor. Que o casamento de vocês nunca possa se tornar uma rotina. Que você, Priscila, nunca se acostume com o Leonardo. E você, Leonardo, nunca se acostume com a Priscila. Se acostumar no sentido de dizer. Agora ela é minha esposa. Está tudo certo. Não tem mais perigo. Aí é que tem, Leonardo. Aí é que tem. E da mesma maneira você, Priscila. A cada dia, um deve novamente tentar reconquistar o outro. Vocês devem continuar sendo eternamente namorados. Quando as coisas parecerem estar tudo certo, tudo acostumado um com o outro. Que alguém tome a iniciativa. E sequestre um ao outro para longe. De tudo e de todos. Para que vocês possam relembrar. Aquele primeiro momento. Este momento. O início. E os momentos marcantes do vosso amor. Quando estiverem sós. E tiverem apenas um ao outro. Aí estará Deus. No meio de vocês. Deus é amor. Foi Ele que os uniu. E Ele vai fazer com que vocês possam permanecer juntos e felizes. Até quando Ele e vocês quiserem. Assim seja. Amém. 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 Bom. Muito legal estarmos todos aqui hoje no iate. Pois aqui pulei grande parte dos carnavais de minha vida. Muitas loucuras. O que é isso? 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 O que é isso?